E hoje a Prefeitura de São Bernardo do Campo divulgou um balanço da política industrial adotada pelo município nos últimos seis anos. Foi na troca de comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que passará a ser comandada por Itochi Odo. Ele assume no lugar de Jefferson José da Conceição que coordenou os projetos de desenvolvimento econômico de São Bernardo nos últimos seis anos. O seu jornal conversou com Jefferson que fez um balanço da gestão. Na área da indústria, creio que a atração de uma fábrica de aeroestrutura ligada ao projeto Gripen e toda a articulação que isso envolveu, sem dúvida nenhuma, é talvez um dos maiores legados. Entregamos uma atualização do cadastro da indústria, atualizadíssimo, acabamos de lançar e do ponto de vista do diálogo com as instituições e os atores, os arranjos produtivos locais. Nós coordenamos 11 arranjos produtivos, ferramentaria, gráfico, têxtil, entre outros. Na área de comércio e serviços, também importantes iniciativas, vou citar apenas algumas. A feira de imóveis da Jurubatuba, as duas feiras noturnas que nós lançamos, o apoio ao empreendedorismo, o meio da constituição da sala do empreendedor. Na área de turismo, nós revitalizamos a prainha do Riacho Grande, o Parque Estoril, reabrimos aqui a Cidade da Criança, que estava fechada há cinco anos e constituímos o turismo industrial, que é um sucesso. E, por fim, na área específica do trabalho, da geração de trabalho e renda, uma grata satisfação de ter inaugurado a Central de Trabalho e Renda em 2010, que favorece oportunidades de trabalho para as pessoas desempregadas, todo o apoio que demos à economia solidária, criamos um espaço solidário, constituímos uma incubadora de empreendimentos solidários, entre outros.